210 anos de paz e agora eles dizem se preparem, se preparem cidadãos para o que está chegando. Essa é a Suécia. Vamos entender o que está acontecendo, o que vem acontecendo no mundo. Peço que compartilhem, dêem o like e se inscrevam aqui no canal. A Suécia é avisada para se preparar para a guerra. O ministro da defesa civil diz aos cidadãos para se mexerem e se prepararem para o fim de 210 anos de paz. Enquanto o país se candidata a aderir à OTAN em face às ameaças e tensões com a Rússia. Veja, o mundo nós temos que analisar como um grande tabuleiro de xadrez. As peças estão sendo posicionadas, cada país vem se preparando. Cada qual vem ali tomando uma atitude nesse sentido sobre algo grande que vem pela frente. Mas existem ainda pessoas que não querem encarar a realidade com medo dessas coisas que virão. Mas nós temos que encarar. A própria Bíblia nos diz que nós temos que encarar essas coisas. Para o quê? Para que não venhamos a cair. Para que possamos nos salvar. São vários versículos nesse sentido. Bom, vamos falar sobre isso nesse vídeo aqui, porque tem outras nações que também deram este aviso. E a gente tem que começar a encarar isso de forma séria, tá certo? Bom, peço a você que veja um recado de apenas 19 segundos que eu tenho aqui rapidinho. Imagine viajar pelo mundo e ainda de onde você estiver fazer dinheiro em dólar. Um sonho, né gente? Pois é, hoje eu vivo um sonho e eu quero compartilhar a mesma oportunidade que eu tive com você. Você vai ser capaz de ganhar em dólar sem precisar ir para os Estados Unidos ou falar inglês. Eu vou te mostrar como você pode fazer isso de qualquer lugar do mundo e até mesmo, é claro, do Brasil. E para isso você só vai precisar disso aqui, ó. Um celular, certo gente? No final desse vídeo, então, eu vou te contar. Fica até o final. Bom, meus caros amigos, vejam só. O ministro da Defesa, lá da Suécia, alertou que o seu país poderá enfrentar em breve a perspectiva de uma guerra. E instou os cidadãos a aderirem à organização de defesa voluntárias em preparação para um potencial conflito armado. Então veja, agora vamos usar a empatia, né? Se coloque no lugar agora do cidadão sueco. Imagine que você está assistindo a televisão nesse momento, de repente a programação é interrompida. Vê um ministro da defesa e diz assim, olha, cidadãos, quero deixar um recado para vocês. Temos 210 anos de paz, mas esse momento de paz tão duradoura vai acabar. Eu peço a vocês que se unam às organizações de defesa voluntárias para que você possa aprender como se defender, defender os seus, defender o país, porque nós estamos à beira de um grande conflito. Gente, olha, não é ser apocalíptico, falar sobre isso não é desejar que essas coisas aconteçam, mas sim estar preparado. Porque eles mesmos estão dizendo, olha, está chegando, olha, está vindo. E mesmo assim muitas pessoas não querem encarar a realidade com medo dessas coisas, com medo das coisas que virão. Só que quando se apresentarem, muitos serão pegos o quê? Despreparados. No mínimo, mentalmente, você tem que estar preparado para que você não seja engolido pelas coisas que virão. Num discurso entusiasmante, diz eles aqui, né, que tomou nota da tão esperada adesão do seu país à OTAN este ano e da contínua agressão russa na Ucrânia, Karl Oskan apelou aos cidadãos comuns para se perguntarem Quem são vocês se a guerra chegar? Falando na conferência anual da Suécia, em Salem, no fim de semana passado, ele disse É humano querer a vida, é humano querer ver a vida como você gostaria que ela fosse, não como ela realmente é. Isso aqui é muito boa frase dela. Às vezes nós não queremos encarar a realidade porque nós queremos encarar a vida como a gente acha que ela deveria ser, né. Então, por exemplo, que eu até dei o exemplo no Brasil, sobre as coisas que aconteceram e muitos não querem encarar a realidade. Então, às vezes a gente quer o quê? Viver numa ilusão, ouvir mentiras que massageiam nossa ilusão e nos dão falsa esperança do que encarar a realidade, porque a realidade incomoda muitas vezes, né. Bom, para uma nação, para quem a paz tem sido uma companheira agradável durante quase 210 anos, A ideia de que é uma constante imóvel está convenientemente próxima, mas sentir-se reconfortado com esta conclusão tornou-se mais perigoso do que tem sido há muito tempo, disse ele. A Suécia não se envolveu num conflito armado desde uma breve guerra com a vizinha noruega em 1814, quando esta procurou estabelecer a sua própria constituição e parlamento, e permaneceu neutra durante a Segunda Guerra Mundial. Pode haver guerra na Suécia. O mundo enfrenta uma perspectiva de segurança com riscos maiores do que em qualquer momento desde o fim da Segunda Guerra Mundial. Olha aí. Você é um particular? Você já pensou se tem tempo para ingressar em uma organização de defesa voluntária? Se não, mexa-se. Olha o que ele está dizendo. Gente, nós temos que encarar esses alertas como verdadeiros. Eles estão dizendo a nossa cara. Cara, eu falo para vocês, não são surpresas as coisas que vêm pela frente. Eu dou um desafio aqui para vocês. Você que está assistindo esse vídeo agora, pega uma caneta. Se não tem uma caneta, tem um celular próximo, um outro celular, se você está assistindo. Anota o que eu vou te dizer e faça uma pesquisa e depois me diga. Veja, pesquise, como foi, o que tinha, quais os elementos utilizados na Olimpíada de 2012, na abertura da Olimpíada de 2012. Pesquise isso. Nada é feito sem antes ser avisado e jogado na cara, esfregado na cara. Hoje o mundo está sendo avisado sobre o que está chegando. E muitas pessoas não estão dando trela. E por que você deveria dar trela? Porque vai mexer diretamente com a tua vida. No mínimo, você tem que estar preparado mentalmente. No máximo, estruturalmente. Como? Aí você tem que dar os pulos. Acontece no momento em que o presidente ucraniano Zelensky advertiu que Putin não iria parar na Ucrânia e atacaria outros vizinhos, a menos que os aliados unissem forças. Ele, Putin, abre aspas aqui para ele de novo, né? Ele, Putin, não terminará esta guerra até que todos nós acabemos com ele juntos, disse Zelensky. Lituânia, Letônia, Estônia, Moldávia podem ser os próximos se a Ucrânia não resistir ao ataque da Rússia, né? Esse é o ministro aqui da Defesa Civil da Suécia. Tá certo, gente? Então, veja, não é somente ele que está dando esse aviso. Outros também deram esse aviso. Na Alemanha, por exemplo, já vou mostrar para vocês, tá? De que, olha, uma guerra está chegando. Uma guerra está chegando. Alarme sueco após alerta de guerra dos chefes da defesa, né? Olha lá. Um aviso aos suecos de dois autos responsáveis da defesa para se prepararem para a guerra suscitou preocupação e acusações de alarmismo, né? Então, veja, o ministro da Defesa Civil disse que, eu acabei de falar para vocês, poderia acontecer uma guerra. A sua mensagem foi, então, apoiada pelo comandante-chefe militar, o general Mikael Biden, que disse que todos os suecos deveriam preparar-se mentalmente para a possibilidade. Opa! Então, até mesmo o próprio general, né? Então, a Suécia que vem para entrar aí na OTAN, tá certo? China está se preparar para uma guerra por causa de Taiwan? Ou será que o Ocidente se enganou? Bom, o próprio Xi Jinping esteve recentemente nos Estados Unidos e disse com todas as letras para Biden de que Taiwan será da China. Ele vai fazer no momento que ele achar que deve. que ele achar que está preparado. Mas ele vai fazer. É o que ele disse. A Alemanha tem que estar preparada para uma possível guerra na Europa, diz o ministro da Defesa. Então, veja, os ministros da Defesa dos países europeus, principalmente, estão letando. Uma guerra está chegando. Um conflito com quem? Com a Rússia. Principalmente, gente. Boris Pistorius diz que a guerra a Rússia e a Ucrânia foi um ponto de viragem histórico que deverá trazer uma mudança de mentalidade na política e na sociedade. Se você observar o que a Alemanha está fazendo, existem algumas características que apontam que um país está se preparando para um conflito. E qual é uma da principal característica? Corrida armamentista, gente. A Alemanha tem feito isso. Quer ver um sinal ainda maior? E eu vou falar de sinais para você já já. Então, fique até o final. Quer ver um sinal maior? O Japão deixando o seu modelo pacifista depois da Segunda Guerra Mundial. O Japão está se armando até os dentes. Então, ora, tudo está indicando que isso vai acontecer, que isso está num roteiro. Mas é 100% de certeza? O destino está definido? Vai ter um conflito mundial, um terceiro? Não. Lógico que não. Mas a chance é enorme a continuar do jeito que está com tanto megalomaníaco no poder. O que pode acontecer em 2024 que pode reverter esse quadro? Se Donald Trump for eleito, a coisa pode reverter. Poderá reverter no mundo e não termos aí um conflito. O medo é que, antes da eleição, esse conflito aconteça. Até mesmo por causa da eleição, se é que vocês me entendem. Então, eu estou te mostrando o quê? Conflitos pelo mundo, as ameaças. Essa também é uma das características. O que traz de característica que o mundo pode entrar num conflito? Vários conflitos regionais. Vários tipos de ameaça. Corrida armamentista. O Kim Jong-un vem ameaçando de novo a Coreia do Sul com aniquilação. Ele estava lá num evento, tal dele lá, que ele faz. Estava com a sua jaqueta de couro ali, anos 70. Parecendo o John Travolta coreano. E o que eu chamo do Madimbu nuclear, quem lembra aí, que eu falava dele bastante. O que ele está fazendo? Ele voltou. Ele recentemente fez alguns disparos contra um território sul-coreano. Ele vem fazendo novos testes de mísseis e vem fazendo grandes ameaças. Então, veja, conflitos regionais, características do que está sendo alertado, os ministros da defesa estão alertando. Se preparem, eles estão falando. Qual outro conflito? Israel-Ramas. E qual outro pode vir a acontecer? Israel-Hesbolá, que vai ser grande, que vai se arrastar para a Líbia. Que pode se arrastar para outras nações. Estão entendendo, gente? Israel pode, nesse conflito todo, entrar em um conflito com várias nações, como Líbia, Líbano, Irã principalmente. Está certo? A própria Síria, que Israel faz ataques lá dentro. Envolvendo tudo isso. Estão entendendo? Então, essas são características do tempo que nós estamos vivendo e do que está sendo avisado para nós. Gente, quando eu falo para vocês, nosso canal tem uma parte diferente que eu sempre gosto de interligar os acontecimentos, a geopolítica com as escrituras. Porque nós temos fé, nós acreditamos no Senhor, na Sua Palavra, acreditamos que o tempo dEle chegará e nos avisa o que nos deixou, os avisos. Então, se você olhar lá para Mateus 16, de 1 a 5, a passagem diz assim. Os fariseus e os saldos seus vieram a Jesus e para pô-lo à prova. Pediram-lhe que lhes mostrasse um sinal no céu. Ele respondeu. Quem são os fariseus modernos e os saduceus? Quem são? Todo aquele que está vendo os sinais. Está certo? E mesmo assim, vendo que vai chover e mesmo assim não se prepara e mesmo assim desdenha. Mas nós que estamos firmes na rocha, que eu acredito que você que está do outro lado está, nós estamos vendo e sabendo que a chuva está chegando. E nós vamos nos preparar da melhor maneira possível. Por quê? Guerras e rumores de guerra. Por que eu estou complementando com a Bíblia? Porque haverá as grandes sinais. E o que nós estamos vendo nessa questão geopolítica não foge da Bíblia, não. Porque Deus conduz a história e os eventos de acordo com o que Ele deixou escrito e avisado, para que a sua palavra se cumpra. Entenda isso. Está certo, gente? Então, vamos estar preparados para o que der e vier aí. Mas sempre lembrando do que eu falei até no vídeo, o último lá do ano e o primeiro do ano, que mesmo que eu soubesse que o mundo que acabaria amanhã, eu cultivaria minha flor hoje. Não esqueçamos das nossas vidas, de fazer o que gostamos, de buscar, ser feliz. Nós temos que estar antenados nas informações, nas notícias, para que nós não venhamos a cair nos buracos. É para isso. Então, veja, retenha o que é bom, esteja ali, medite, se prepare, leia a Bíblia. Mas não deixe que essas coisas te abalem, que a realidade desse mundo mal te abale. Está certo? Porque essas coisas terão que acontecer. Está certo? Mas nós não podemos o quê? Nos abalar. Bom, para finalizar esse vídeo, como eu prometi no início, veja o recado que eu tenho para você. Agora, como prometido, vou te contar como você pode ganhar em dólar e mudar totalmente aí o seu ano de 2024. Talvez você não acredite, mas olha esse caso aqui da Ana Oliveira. Ela disse o seguinte, Gente, passei por um momento de mudança radical esse ano. Minha família inteira dizendo que eu era maluca por trancar a faculdade de enfermagem para me jogar nesse novo mercado. Foi desafiador sim, mas só assim que minha vida mudou. Eu comecei a investir em novas oportunidades e me dediquei nesse novo caminho. Hoje estou ganhando mais de 2 mil dólares por mês. Obrigada, Tiago. Então, quer entender mais sobre esse ClickBank e essa oportunidade que eu estou te trazendo hoje? Clica aqui no link abaixo. O meu amigo Tiago vai liberar um treinamento gratuito para você entender como faz para ganhar em dólar pelo Brasil. É uma oportunidade completamente honesta e segura e melhor que paga em dólar. Então, vai lá e aproveita. Recado dado. A oportunidade de você mudar o seu 2024, assim como eu venho mudando a minha vida, gente. Gente, eu trago para vocês porque eu aplico na minha vida. O que eu venho trazendo para vocês aqui são coisas que eu aplico na minha vida e como mudou a minha vida. Então, peço a você. Dê essa oportunidade a você mesmo. Mude o seu ano. É o início. Estamos hoje no dia 11. Primeiro link na descrição. Que Deus abençoe e até o próximo vídeo. Tchau.